Paz, Deus, tudo bem? Lição 54, eu vou pôr o primeiro pentagrama nesse vídeo, o segundo eu vou colocar no outro vídeo, por quê? Vocês ficam tentando aprender a lição inteira e não aprendem nem um pouco nem um muito. Então, se eu colocar por etapa, vai aprender a primeira parte primeiro, depois vai partir para a segunda, tá bom? Então, vamos lá. A mão esquerda começa no Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré, Si. Aí começa no Ré. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Mi, Dó. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Fá. Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, Fá, Ré, Fá, Do, Mi, Sol, Mi, Dó. Tá? Bom, isso é a mão esquerda, tá? Então, eu vou explicar direitinho, ó. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Aqui começa no Mi. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Perdão, é Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Mi, Ré, Ré, Si. Aqui começa no Ré. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó. Entendeu? E aqui, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Fá, Fá. Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, Fá, Ré, Fá, Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Dó. Só isso. Só que a diferença é o seguinte. Aqui a escala vai descer em Dó. Aqui ela desce em Mi. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Aqui ela desce em Ré. Aqui ela vai descer do Fá. E aqui ela desce no Mi e aqui ela vai descer do Sol. Entendeu? É como se você estivesse fazendo uma escala numa mão e outra escala em outra. Eu sempre estudei isso aqui, ó. Quando eu vou fazer Xerim. Perdão. Ximol. Se você estudar isso daqui, ó. Tá vendo? É um exercício preparatório, ó. Escala de Dó maior na extensão de duas oitavas. Isso daqui, ó. É essa lição. Então, se vocês estudarem bastante isso daqui, ó. Bem bonitinho. Peraí que o teclado tá vivo. Tá tocando sozinho. Se você estudar bem bonitinho isso daqui, ó. Nem que seja com mão separada. Quando vocês pegarem essa lição, vocês vão ter facilidade de tocar ela. Porque são escalas de duas oitavas. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro pentagrama da mão direita, ó. Mi, Ré, Doci, Lá, Sol, Fá, Fá, Ré. Fá, Mi, Ré, Doci, Lá, Sol, Sol, Mi. Sol, Fá, Mi, Ré, Doci, Lá, Lá, ó. Lá, Mi. Ré, Doci, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Doci. Percebeu que é uma escala? É tudo escala. Tá? Aí quando chegar aqui, ó. Vocês trocam o dedo dois do Lá. Lá, Lá. Aí muda pro dedo um. Pra você pegar o Lá, Mi aqui, ó. Cuidado com o dedilhado. Se a seleção não tiver dedilhado, não vai. Tá? Então treina bastante, bastante mesmo. Que vocês vão conseguir fazer isso daí. Tá certo? No próximo vídeo eu vou fazer essa parte aqui. Que ela é igual. As duas... Os dois pentagramas são iguais. Mas tem que estudar muito. Não esquece de estudar aqui, ó. Bastante. Tá bom? Falando o nome da nota. Falando o nome da nota. Tá bom?